Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e hoje teremos uma aula diferente de ciência. Hoje estamos no laboratório da escola Paulo Freire e vamos falar sobre o pH. O pH é o potencial hidrogênio único de uma solução. Como assim? É uma escala que mede a acidez ou a basicidade de uma solução. É uma escala que vai de 0 a 14. Vamos entender melhor esse tema? Para identificar essa acidez e basicidade é necessário o uso de algumas substâncias que identificam esse grau. Nós chamamos de indicadores. Alguns indicadores sintéticos e também os naturais. Hoje nós vamos utilizar o suco do repolho roxo, que é um indicador natural. Vamos utilizar para entender esse comportamento também. Suco de limão, vinagre, água mineral, sabão e pó diluído em água e também água sanitária. Vamos entender o comportamento dessa substância junto ao indicador? A partir da reação com o indicador repolho roxo, nós vamos ver a concentração de hidrogênio. Como? Através da mudança de coloração em meio ácido, básico ou neutro. Ou seja, de acordo com a coloração, é possível identificar se essa mistura é ácida, se é básica ou ela realmente é um pH neutro. Escala 7 na escala pH. Vamos relembrar? De 0 a 14. De 0 até 6 nós temos ácidos. De 8 até 14 nós temos básicos. E o 7, meio ali da escala é neutro. Então vamos para a prática? Neste primeiro tubo de ensaio nós temos o suco do limão. Vamos adicionar o indicador e vamos aguardar a mudança. Agora nós vamos para o vinagre. a água mineral. Sabão em pó diluído em água. E por último, água sanitária. É possível perceber a mudança de coloração. Vamos identificar quais são as substâncias de misturas ácinas ou básicas? Então, como podemos observar, houve mudança na coloração. Vamos identificá-los. Aqui nós temos suco de limão e o vinagre em coloração avermelhada, ou seja, são ácidos. Água mineral. Vamos observar a coloração roxa, ou seja, nós temos aqui uma substância neutra. Sabão em pó diluído em água. Aqui nós temos, de acordo com o indicador de repolho roxo, básico. E por último, água sanitária. Totalmente básica, extremamente básica. A escala pH é muito importante para entendermos como que funciona o nosso organismo, por exemplo. Nosso intestino, nós temos um pH neutro, em torno de 7. Já no nosso estômago, nós temos um pH ácido, em torno de 2.3. Ou seja, ali é onde acontece a digestão das proteínas. Outras substâncias muito necessárias para o nosso metabolismo têm escalas diferentes. Então, é possível, a partir daí, entender como as enzimas, as proteínas, atuam no nosso organismo. Então, na fabricação de medicamentos, como que esse medicamento vai atuar no estômago, sabendo que ali nós temos um pH ácido. Então, a escala pH é extremamente importante. E conhecer a escala dos produtos se faz necessário. E aí, alunos, gostaram da nossa experiência de hoje? É possível reproduzir essa experiência no laboratório da sua escola. Converse com o seu professor, visite o seu laboratório, para passar outras experiências. Você pode, com coisas simples, reproduzir isso em casa também. Você pode mandar um vídeo para o número que está na sua tela. Eu espero você em outras aulas nos laboratórios. Até mais!